Sejam bem-vindos, Caverno Morcego, meu nome é Fábio, domingo às 8 horas da manhã é o momento que eu interagir com vocês respondendo perguntas que vocês deixarem no Instagram do canal, arroba Caverno Morcego ou mesmo aqui na aba de comunidade do canal de vez em quando eu tenho ali postado novamente o pedido de perguntas para vocês, então fique atento, acompanhe a aba de comunidade bem como acompanhe as postagens no Instagram também, beleza? Seprei três perguntinhas aqui e também tenho quadro recebidos para a gente dar uma conversada antes de continuar não esquece de curtir e comentar esse vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus e como se inscreva se você é novo ou nova, aperte o sininho, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman G Ferreira, Fábio, mande um salve, salve, você acha que a saga do Batman e da Liga da X serão até quais volumes? Um abraço e conteúdo sensacional Essa pergunta sempre aparece envolvendo a questão da continuidade, de quantos volumes teremos, tanto a saga da Liga da X, a saga do Batman ou qualquer tipo de coleção que envolve a Panini Comics ou qualquer outra editora, eu diria também Em relação a saga do Batman, a gente não tem um final estabelecido, porque dependendo de quanto a revista vender ela vai continuar tendo publicação, tanto é que eu fiz um vídeo sobre isso quando eu conversei com o Leonardo que é o gerente da Panini, onde ele ressaltou que tem a possibilidade sim da queda do morcego sair nessa coleção Tudo depende de vendas, obviamente, então tem chance da saga do Batman continuar aí por um bom tempo só depende de você, como diria o Capitão Planeta Na verdade ele diz o poder é de vocês, mas enfim, vocês entenderam o recado A saga da Liga da Justiça eu entendo que vai no mesmo caminho, por achismo da minha parte Mas, se eventualmente a revista continuar vendendo bem, ou se estiver vendendo bem eu acredito que a editora Panini vai querer continuar Eles estão querendo publicar não só a fase Grant Morrison, que deve acabar pela edição número 11 e por aí mas também continuar as publicações envolvendo o trabalho do Mark Wade com a Liga da Justiça Posteriormente a isso nós temos a fase de Joe Kelly Será que vai dar pra publicar? Será que não vai dar pra publicar? Será que quando chegar nessa fase eles poderiam trocar a periodicidade da revista Saga da Liga da Justiça? Colocar uma bimestral aí, só pra não ficar tão pesado o negócio? Não sei, veremos, mas depende também de vendas Eu gosto da revista Liga da Justiça, ou da saga da Liga da Justiça Eu tenho curtido, tem edições que são medianas, tem edições que são muito boas Então eu tenho curtido acompanhar essa revista Inclusive tem uma playlist dedicada tanto à saga do Batman quanto à saga da Liga da Justiça com resenhas das duas edições Mas, no final das contas, não existe um fim pras revistas Pelo menos anunciado até agora No futuro veremos Mas, se eventualmente você quer a continuidade desses títulos Tem que ir atrás, tem que comprar Essa é a verdade Não precisa comprar no lançamento necessariamente Mas é bom você aí ficar de olho nelas Porque eu tenho achado que são revistas bem bacanas De você acompanhar aí dentro dos lançamentos da DC pela Panini João Victor Silva e Silva Fábio, você acha que o Charada está se tornando o maior vilão do Batman depois do Coringa Levando em consideração o destaque que ele vem tendo nos últimos anos? Ah, boa pergunta E se você parar pra pensar, sim O Charada tem tido bastante destaque recentemente Talvez um pouco pelo efeito do filme The Batman Pode-se que sim, né? A galera está começando a dar uma olhada nele Mas eu vejo que o Charada realmente está sendo trabalhado com bastante afinco recentemente nos quadrinhos Nós tivemos aquele quadrinho que é o Batman A Hora da Morte Nós tivemos a origem do personagem recontado pelo Tom King Meet Jared Nós estamos vendo a própria origem do Charada do filme sendo contada em quadrinhos Então tem bastante títulos envolvendo este vilão Que ele é muito marcante pro Batman É um vilão conhecidíssimo, inclusive fora do âmbito, do nicho dos quadrinhos Quando você pensa no Batman, você vai pensar no Coringa, você vai pensar no Robin Mas você vai pensar também no Charada Você liga essa figura ao Homem-Morcego Até eu justificaria isso por causa das raízes envolvendo a série de 66 Porque o Charada é o primeiro vilão que o Batman enfrenta na série Ele aparece no primeiro episódio da série por completo E hoje realmente a gente está vendo os roteiristas ter mais afinco envolvendo o Charada Mas não tanto quanto talvez ele mereceria O Coringa continua ainda sendo trabalhado exaustivamente nos quadrinhos Esse posto você não vai perder Até porque o Coringa realmente é um expoente da cultura pop como personagem É um personagem muitíssimo conhecido E a DC não vai deixar trabalhar com ele porque ele gera muito dinheiro Mas a gente talvez poderia arriscar que sim Realmente o personagem tem sido trabalhado com mais afinco Pelos editores, roteiristas, artistas, coloristas Toda a trupe de quadrinistas da DC Então chegamos no quadro de recebidos aqui Peguei alguns quadrinhos da loja da Panini Comics Comprei lá Começando então por Asa Noturna Vol. 3 Chegou então o terceiro encadernado dessa série Do Bruno Redondo, do Tom Taylor Mostrando as aventuras do Dick Grayson Depois o final do primeiro encadernado O segundo encadernado é muito mais ligado que a saga Estado de Medo Já o terceiro se liga mais a fase do Bruno Redondo, do Tom Taylor Realmente, né Essa bela capa aqui Mostrando o Asa Noturna Galera, se oriçou porque o rapaz está de costas O pessoal tem uma fixação enorme aí Pelo traseiro do Dick Grayson O pessoal não perdoa E essa edição aqui, o começo inclusive Traz aquela famosa história lá com o efeito Deluca Que é bem legal Então mais pra frente eu trago resenha desse material aqui Mas pra mim tem valido a pena a leitura de Asa Noturna Temos a segunda edição aqui da nova fase do Batman Pelo Chips e Darsk Com os desenhos de Jorge Mendes Trazendo o arco Salva Guarda Ou Failsafe no original Com o Batman enfrentando Ao meu ver O preparo dele fisicamente falando Sim, não estou brincando aqui Tem resenha da primeira edição Eu acho que é uma fase que vale muitíssimo a pena Até porque além de trazer aqui os trabalhos de Darsk Nós temos também a Detective Comics Do Ham V Ou Ham 5 Que tem sido um bom material também Que está sendo lançado lá nos Estados Unidos Então mais pra frente eu trago resenha Mas pra mim sim é um tipo de quadrinho Que eu aconselho você a dar uma olhada E pra fechar nós temos aqui Bate Mangá por Giro Coata Volume 3 Fechando então a coleçãozinha da editora Panini Comics Com os mangás que nunca tinham sido lançados no Brasil Gostei muito dessa iniciativa da Panini trazer os mangás E ela tem trazido bastante desse material aqui Dessa leitura japonesa envolvendo o Homem Morcego Nós teremos a publicação também nos mangás do Kia Asami Mais pra frente Já serve também Batman Liga da Justiça Eu espero que a editora Panini Comics lance todos os mangás possíveis do Batman também Pra mim até então esse é o mangá que eu mais gostei do Homem Morcego As duas primeiras edições tem resenhas aqui no canal Tem uma playlist dedicada a ela também Mas eu gostei dessa vibe aqui Ficção científica Meio Era de Prata Com inspirações do Batman 66 Que traz muitas inspirações dos quadrinhos americanos do Batman Também tem histórias que são adaptações desses quadrinhos Então eu curti muito essa leitura E pra mim fica uma recomendação Quero saber o que você andou lendo Me conte no comentário aqui embaixo E aproveite e também veja o comentário fixado aqui Deste vídeo Pois sempre tem um monte de quadrinhos com descontos Está chegando o final da semana do Consumidor da Amazon Com alguns quadrinhos legais com descontos bacanas E ao mesmo tempo hoje encerra a promoção da loja da Panini Da semana do Consumidor Com desconto progressivo de 30% Dá uma olhada aí Caso você tenha interesse em pegar alguma coisa Por exemplo a loja da Panini na pré-venda Você aproveita 30% de desconto E ao mesmo tempo veja a listagem que eu fiz Envolvendo os quadrinhos aí Que estão com redução de preço lá na Amazon Beleza? Se você for fazer suas compras na Amazon Loja da Panini Ou qualquer outra loja da internet Use um dos links que estão aparecendo na sua tela Que dessa maneira você me ajuda a manter Esse projeto de Batman ativo Eu muito obrigado Então a primeira coisa em relação a essa questão de melhoria nas histórias Eu não acho que necessariamente houve uma melhoria Mas não houve uma piora também Eu não acredito que os 952 fez um mal grande pro Batman Foi um período bem pop ali Com o Scott Snyder e o Greg Capullo Que tem boas histórias É claro que nem todas são boas Depois quando começa aquela bizarrice de noite de trevas lá Que não é necessariamente Batman Mas DC como um todo Eu acho que o negócio se perdeu um pouco Mas o período dos 952 do Batman Tem histórias muito interessantes Não só do Snyder Mas por exemplo do Peter J. Tomaz com Batman e Robin Então tem muitas coisas boas por ali E antes dos 952 também tinha muitas coisas boas Por óbvio Mesmo no finalzinho ali do pós-crise O trabalho do Greg Morrison com a corporação Batman era bacana O próprio Scott Snyder no Detective Comics Trazia boas histórias como Espelho Negro Então meus amigos Tem bastante coisa legal nas duas fases Os dois períodos Antes do pós-crise também tinham boas coisas Antes, antes do pós-crise Enfim Vai indo você sempre vai achar boas histórias Então eu não acredito que o reboot melhorou Ou piorou as tramas envolvendo o Homem-Morcego Agora levando em consideração essa pergunta Da melhor história de 2011 Até hoje em dia É difícil escolher Tem muitas tramas aí que são muito bem lembradas Mas eu não quero ir no óbvio na verdade Eu queria pegar uma coisa diferente Mas que pra mim representa uma grandissima trama do Batman Que é a trama da Batman anual número 4 Que foi publicado nos Estados Unidos Que no Brasil saiu na Batman número 45 Na revista mensal da editora Panini Comics Trabalho do Tom King Com os desenhos de George Fornes e Mike Norton Que mostra o que representa o Batman Nas suas maluquices Na sua visão um pouco mais de Cavaleiro das Trevas Nas suas pequenas conquistas do dia a dia Na sua aproximação como pai de família e assim por diante Essa história realmente ela é muitíssimo boa O Tom King faz uns trabalhos que são muito legais Que sabem representar muito bem o Homem-Morcego Então pra mim se eu tivesse que chutar uma única história assim É difícil Mas essa aqui olha Ela é muitíssima Mas muitíssimo boa Obviamente que você vai ver outras histórias Que também são bem lembradas Os fãs vão querer escolher por exemplo O Corpo das Corujas O próprio Tom King tem lá Aquela história do Sou Suicida Tem Dias Frios Mas eu gosto muito dessa trama aqui Que envolve o Batman Mostrando seu dia a dia Como um vigilante noturno E quando eu li essa história Ela me impactou Então por isso que eu vou escolher ela E dá uma procuradinha aí Se você nunca viu essa trama Batman no ar número 4 Lá no original E aqui Batman no número 45 Da Panini Comics Agora é a sua vez E respondendo essas perguntas aí Me diga uma história marcante Depois de 2011 Bem como responder outras perguntas E ao mesmo tempo Veja outros vídeos do canal Com as considerações envolvendo As falas de Ben Affleck aí Sobre o fato que ele não quer dirigir filme no DCU Então escreva no comentário aqui A melhor história do Batman é E aí você completa Toda essa sentença Essa frase E ao mesmo tempo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para se notificar nos vídeos É isso Eu vou ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto